Oração da manhã e para todo dia 17 de abril de 2023, segunda-feira, São Sebastião, oração para causas urgentes, amém. Seja bem-vindo ao canal Orações Espiritualistas e receba as bênçãos de proteção, prosperidade, saúde e graças de Deus Pai Todo-Poderoso. Nós oramos por você. Amigas e amigos, tenham uma ótima segunda-feira. Vamos pedir ao Senhor que Ele ilumine nosso dia com muitas graças, saúde e felicidade antes de sair de casa e iniciar suas atividades. Peça a Deus por sabedoria e proteção, sempre que passar por momentos difíceis. Não hesite em pedir a ajuda de Deus. Peça que o Senhor te dê paciência e forças para enfrentar qualquer situação e quando as coisas estiverem dando certo, agradeça ao Senhor pelas graças que Ele bondosamente nos dá. Nossa frase do dia é, o silêncio do humilde é capaz de convencer um orador. De Fernando Tavares, assim, mais vale nossa fé e convicção do que palavras em vão. Meditemos em gratidão por um minuto e a seguir oremos por proteção e prosperidade. Amém. 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 Deixe seu nome e de seus entes queridos nos comentários para Santo Expedito interceder milagrosamente em todas as suas causas. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Agora sua vida está protegida, amparada, fortalecida e próspera, em nome de Deus. Reze conosco, diariamente, para assim permanecer. Sinta-se bem, sinta-se, perfeitamente bem, assim seja, amém. Permaneça conosco em oração, deixando seu like, se inscrevendo em nosso canal, e compartilhando esse vídeo, que o Senhor te abençoe agora e para sempre. Amém.